Salve, Deilo. Salve, Deilo. É, se puder compartilhando lá, irmão. E me fala também se tá me ouvindo direitinho. Opa, tá ouvindo, né? Bom, eu vou começar pra esse início não ficar muito longo também. Tem que assistir depois. Beleza, beleza. Beleza, chamar a galera lá. Salve, Lucas. Escolhi mais um trecho dessa conversa que o Arthur Petri fez com essa moça, a Michelle, a neuroengenheira, né? E eles trocaram altas ideias, altos assuntos interessantes, então eu vou acabar reagindo a alguns cortes dela com ele. Alguns, eu digo, talvez sejam os que mais venham a reagir, porque é um assunto realmente interessante, um assunto pra frente, bacana. E a gente sabe que ele tem essa característica, ele tá demonstrando com essas características que ele tem, né? E o comportamento dele demonstra que ele tá buscando entender sobre as coisas, né? As pessoas que ele chama, ele chama pessoas, assim, que não são tão conhecidas, porém tem muito conhecimento. E parece que ele realmente tá interessado em saber como é que tudo funciona. Enquanto ele tá com esse espírito, a gente vai reagindo, né? Quem sabe ele não sinta lá, se não plasmar pra ele, mas que ele não sinta, né? A coerência e comece a fazer sentido essas coisas que ele precisa. E não só ele, né? Todos aqueles que, através dele ou através desse vídeo, vêm chegar nessas respostas, né? Salve, José Ricardo. Beleza, valeu, irmão. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e dar o play aqui no... A gente tá fazendo uma simulação, deixa eu perguntar. Isso aqui é uma simulação? Eu tenho a mesma pergunta que você, eu tenho essa dúvida. Eu confesso que eu tenho essa dúvida. Quanto mais tu descobre essas coisas misteriosas da existência, Comece a dar mais dúvidas sobre o que é tudo isso? Muita. E vai ser muito difícil bater um martelo. Não importa se vai ser daqui a 100 anos ou daqui a 10 mil anos. Vai ser muito difícil bater um martelo. Porque o que acontece? Tudo é uma simulação. Isso aqui que a gente tá vivendo, de qualquer forma, é uma simulação. Se eu te disser que você não tá tocando o teu microfone, na verdade, você é um conjunto de átomos. O microfone também. Os átomos não se encostam entre si. Então, na verdade, os átomos relacionados à pele da sua mão, eles têm uma relação de frequência diferente dos átomos da superfície do microfone. Então, mas às vezes a gente, para explicar a dupla fenda, o Bob já usou a explicação de que a interação, colocar a consciência na equação, colocar a informação consciente na hora de responder essas perguntas, ela é de extrema importância. Senão a pessoa não vai conseguir entender. Por isso, fica preso nesse looping, né? Porque eles não entendem que o átomo é a consciência. Tudo que você considera não consciente são apenas frações e escalas abaixo, né? Dos gêneros abaixo, que compõem sua própria estrutura. E o que ela tá dizendo ali, né? Vocês já estão aí, já sabem. Mas aqueles que estiveram escutando isso pela primeira vez, o que ela tá dizendo é o óbvio, né? Todos nós somos feitos de átomos. Eu sempre gosto de usar aquele número expressivo para poder mostrar que são só um aglomerado de átomos, né? É um bolante. Só que quando nós viemos aqui de cima, né? E tomamos a consciência disso, percebemos, né? Que, no fim das contas, somos átomos. E cai nesse bug, né? Então, peraí. Parece que é uma continha simples ali no átomo, porque cada átomo tem a sua relação com o espaço-tempo meio que já definida pela ciência, né? Enfim, que aí vai... É assim que a química, né? A bioquímica também funciona, né? E se você observar, afastar um pouquinho dessa escala atômica, você vai ver que a escala mineral são só pulsos. Você vai perceber, ah, beleza, são só pulsos. O átomo é só giro e a partir dos átomos é só pulsos que ligam, né? Pulso desses giros que ligam-se uns aos outros para encontrar uma estabilidade. Aí, se você se afastar mais um pouquinho, aí você vai ver as células. Aí você vai falar, caraca, se você observar as moléculas trabalhando dentro de uma célula, aí você já vai ver as moléculas como algo vivo. Você vai ver que são as moléculas em simbiose ali, aqueles processos que a gente considera químicos, que fazem com que aquela célula esteja viva, né? E é a mesma coisa se você olhar, né, também as moléculas se formando através das ligações atômicas, você vai ver que, nossa, não parece algo aleatório. Tem uma precisão ali. Só que como você está muito na base da realidade, começa a ficar matemático, começa já a ficar o teatro tão pequeno que você reduz tudo a pulso, né? Pulso de carga positiva e negativa, que é o próton e o elétron, né? E o nêutron ali para fazer a estabilidade do sistema ali, né? Aí dentro de próton e nêutron, três quartos cada um, que com o elétron formam os sete, né? Os sete partículas menores ali. E o próton e o nêutron segurando ali como pai e filho, né, por assim dizer. Pai e filho não, pai e mãe, desculpa. Por assim dizer ali no ato. E aí fica nítido ali que se você ficar observando que nem ela está observando para o pacote inicial, que é esse teatro mínimo ali de pulso, você vai ver que, pô, peraí, então, se só são pulsos aqui, e na verdade são esses mesmos pulsos nos átomos que compõem todo o meu corpo, significa que é uma matemática possível de ser equalizada, né? Transformar toda essa engenharia natural aqui em uma equação. Sim, é possível, vai ficar gigantesco, né? Porque o ser humano tem sete terabytes de informação a cada grama de DNA. É muita informação, muita informação. Então, isso é o que eles dizem, né? Números que eles trazem para nós. Mas a gente sabe que o potencial disso é infinito. Mas, enfim. Então, se tratando disso, se você observar sempre as camadas assim, você vai ver, pô, peraí. Tá, são esses mesmos átomos que estão se unindo ali através dos pulsos, mas parece que de cima para baixo tem uma consciência puxando eles para que eles se façam isso, né? Já, então. Porque como eles saberiam que eles dando esses pulsos as moléculas iam se unir e essas moléculas também nas atrações intermoleculares ali, nessas ligações que elas fazem, nessas trocas, essa química toda acontecendo, esse processo de movimento que acontece dentro de uma célula, você vai observar isso e já vai começar a ficar complexo. Ali já começa a ficar complexo. Na molécula já começa o bagulho a ficar frenético, já. Você já vai ver que é vivo o bagulho, né? Mas é aquele pulso atômico frio, entendeu? Então as pessoas bugam porque ficam presas muito nesse ponto do átomo ali. Vou soltar aqui, senão... Então quando eles se aproximam, eles tendem a tentar se repelir. E nisso, você na verdade, é como se você tivesse um átomo do microfone, um átomo da tua mão, um átomo do microfone. E você está só suspendendo. Então você se mistura ao microfone para poder segurar ele. Mas por que a gente está em uma simulação? Eu até falei que, na verdade, essa síntese é uma das que as pessoas têm nesse momento que percebem que tudo é átomo, né? Aí tudo é bom, se tudo é átomo, então o que separa eu dessa cadeira, desse chão, desse... É tudo questão de... Que nem ela falou, frequência relativa. Ou seja, aquilo que o corpo tem como o seu, né? Então a camada eletrônica que envolve todo o nosso corpo, ela é a proteção escudo que identifica que é um corpo estranho, se está se relacionando com um corpo estranho, né? Então a gente tem a percepção do ar, que é tão neutro para nós, né? E faz tão parte de nós também. Isso o tempo todo a gente precisa do ar, óbvio, né? Que a gente já quase não sente, né? A gente sente a brisa do vento e a gente tem toda essa relação até arquetípica, né? Com o vento e tudo mais. E aí tem os outros materiais, né? Que a gente percebe o tato como em temperatura, né? Porque é só velocidade dos elétrons, né? Relativo e tal. E aí você vai percebendo a vida, assim. Essa é a forma que a consciência tem de interagir com ela mesma, né? Mas ela precisa se manter naquele processo consciente que ela tem ali, naquela linha que ela traçou, para que ela possa sempre, cada vez que ela percebe, cada vez que ela flutua mais, mais alívio ela tem, né? Vai flutuando, vai tendo alívio, que vai vendo as camadas de baixo trabalhando para poder nutrir elas. E a consciência vai se elevando nesse ponto, até chegar ao reino humano, que percebe tudo isso acontecendo, que percebe que tem os reinos abaixo, que percebe que tem o átomo, que percebe que tem a molécula, que percebe que tem a célula, o animal e, enfim, e o humano aqui pensante, né? E aí, quando você sai do reino humano, que você vê, caraca, aquele humano pensante ali que está preocupado com as personalidades, com o futuro, com o passado, que está preso na ansiedade, que está preso na decepção, enfim, decepção do passado e ansiedade do futuro, né? Dois traumas pesados do coletivo. E as pessoas, os humanos, vivem nesse momento, né? Ainda mais agora, nesse processo que a gente vive apocalíptico, né? De reciclagem, que o pessoal já começa a perder a perspectiva. As gerações que estão surgindo agora, o que elas têm de referência, né? Na mídia, a gente sabe que está tudo puxando para o reino abaixo de novo, porque já começa a perder o sentido, porque já a verdade é dual, aí todo mundo quer estar certo. Aí fica a briga de dualidade de todo lado que a gente vê. entre cor de pele, entre gênero sexual, entre escolha de política, enfim, essa dualidade infinita aí. Se você parar para observar, a gente era muito mais livre nos anos 90 ali, né? Que tinha pós a ditadura ali, né? Teve esse processo que o Brasil estava meio que respirando, né? De novo ali, tendo uma esperança. E o povo era mais tranquilo. Até demais. Inclusive, corrompeu até um pouco a televisão sendo livre demais. E isso é um problema também, né? Por isso que sempre é uma questão de momento. A questão da liberdade, a questão da prisão. Mas, pelo menos, a gente poderia falar algumas coisas que hoje a gente não consegue falar, porque tudo é motivo de cancelamento. Todo mundo tem um motivo para se sentir ofendido de qualquer coisa. Está todo mundo se sentindo ofendido por algum motivo. Entende? Até todo mundo cai naquele mesmo momento que a gente fala que une todas as perspectivas e acordar para a vida. Aí é o que o Bob explica, que desdobra em guerra, o pessoal reclama. Mas só assim, quando volta, o pessoal se une de novo, tá ligado? E como é que a união tem que vir ou pela força ou senão, senão o corpo se destrói, se corrompe e acaba. E por isso o segredo, a milênia de um por todos e todos por um lá, dos mosqueteiros, ou a união faz a força, é sempre esse círculo, né? Tipo as células para o corpo, é um por todos e todos por um. Isso é as células e o corpo. E é uma das explicações que eu mais gosto de usar, da analogia do próprio corpo. Por causa dessa informação aí. Porque a gente não sabe até onde a realidade vai. Você não tem como definir o que é a realidade. O que você define como é a realidade? O que você está vendo? Pois é. Salve, Gabriel. E se você ficar cego e eu disser que tem uma batata na sua frente e te der um... Sei lá, uma batata de plástico. Você vai sentir fria, tal, o mesmo formato e vai dizer ah, tá, eu estou com uma batata na mão. Sim. O que é a realidade? Boa. Isso é muito importante também para a questão da humildade, né? Já que, tendo em vista que todos os nossos sensores podem ser facilmente iludidos, a gente já conseguiu reproduzir e já conseguiu perceber, já percebemos que tudo é questão de interpretação, que duas pessoas podem ter visões diferentes para a mesma situação e emoções diferentes para a mesma coisa. Isso gera uma humildade na pessoa. e eu falo, pô, peraí, por que que para um... Eu estava falando, acho que com a Thaís até. A reta vai indo reta para os dois lados, o Leandro fala aqui, ter fechado o círculo, né? E aí, de repente, as duas, para os dois lados que ela vai, ela tem certeza, são essas dualidades que existem, né? Os dois têm certeza que está indo certo. Aí, de repente, eles indo certo, os dois, com a convicção de que está indo certo, cai num ponto que é contraste um para o outro. Os dois vão começar a discutir loucamente, porque tudo para trás parece que está certo para os dois. Entende? Então, saber que a gente, que os nossos sensores são facilmente iludidos, nos ajuda a pôr num ponto de humildade. Pô, peraí, então, se o cara está falando que a Terra é plana lá, sai lá, vou pesquisar para ver, não é negar só porque aprender uma coisa. É ser sincero com a busca, sincero com a pesquisa e falar, pô, vou ver o que esses caras falam para ver se tem sentido, porque aí, sim, você tem motivo depois para reflutar se você achar incoerência ali. E tem incoerência dos dois lados. Enfim, né? A gente sempre fala, tanto da Terra Globo quanto da Terra Plana. Mas também as duas têm contas que fecham. E entre a direita e a esquerda é a mesma coisa, a política, todas essas dualidades que a gente fala. Porque o mundo está chegando nesse momento de paradoxo, né? Todo mundo acha que está com a verdade, ninguém quer perder sua bagagem para estar errado. E aqueles que aceitaram perder estão aqui, graças a Deus. É o que você está ouvindo. Veja bem, é o que você está ouvindo, é o que você está sentindo. É o que você está enxergando. Só que isso é tudo uma via de entrada elétrica. Sim. Como é que você responde se o que você está vendo é real? Eu não acho que... Então, a gente já falou várias vezes também, né? Quem enxerga nesse vídeo pela primeira vez é só voltar lá nos vídeos do Bob e voltar no... Vou botar aqui, ó. Não tem. Vou criar um aqui. Voltar no vídeo do Bob e voltar nos meus também, do Leandro, que a gente está falando sobre essas questões aí. Tudo é pulso, tudo é... elétrico, deixa eu crer aqui. Acho que não tem como. Eu vou fazer até a pergunta mais louca de todas. Quem te garante que eu sou real e que isso aqui está acontecendo? E eu também tenho isso. Direto. Isso aí vai linkar até, engraçado isso, mas vai linkar no vídeo anterior que eu fiz falando sobre... Anterior não. Antes da última live eu tinha feito vídeos... Aliás, outra live, né? Falando de... Lendo o livro de Mateus, né? Da Bíblia. E falando sobre orar. E aí me perguntaram no comentário e acho que o Thaís tinha me perguntado também por que que dois ou três reunidos em meu nome ele estarei? Porque o Bob tinha falado isso e também tinha explicado isso. E aí eu usei a explicação que ele tinha... Que ele tinha dado, né? Na live. Um sozinho... Todas essas possibilidades de ilusão dos sensores pode trazer uma realidade para ele ali na tela mental dele que pareça real, mas ele precisa de um feedback para ele ter certeza que é real, né? E quando tem dois ou mais, um já pode advogar pelo outro, um já pode falar não, está falando demais, eu não vi isso aí, mas eu vi. Aí o terceiro, por isso que três é melhor ainda, e três fecha a síntese, né? Porque ali já tem dois pesos, né? Se for necessário. E um valida para o outro o que é síntese coerente ou não, porque o que for ferir com o outro dentro de uma conversa, o outro vai rejeitar e ambos vão tentar chegar numa síntese no fim das contas. Então uma conversa com dois ou mais, tudo que sair ali na tua tela mental, na tua síntese, no teu pensamento, tudo que gerar sentido ali para você vai fazer sentido para o outro também, um valida o outro, né? E um sozinho, às vezes, não, é por isso que ela está falando ali. Como ter certeza, né? De que aquilo, tudo que está acontecendo ali é real. O que é realidade? A gente, o Bob já reagiu ao filme Matrix, que foi até começo do ano, se não me engano, ele fala muito sobre isso, o que é realidade, senão a união para que um diga para o outro é real. Se cada um viver num sonho paralelo e cada sonho paralelo for diferente uns dos outros, não tem realidade. É como se tuas células cada um quisesse tocar teu rumo e aí você não tem corpo, entende? As próprias células se desfazem, né? Porque é o teu corpo que nutre elas, enquanto ela nutre e forma o teu corpo. E é a mesma coisa ela dizendo ali, né? Se ela quiser participar da não realidade, automaticamente ela perde a sintonia com a realidade de fato. A esquizofrenia é isso, é você perder a sintonia com aquilo que é real. E o que é real? O que é comum para todos. Então, tudo que for comum para todos, a partir da luz, que são as sete cores, a partir dali, tudo que vem desdobrado a partir dali, que somos nós mesmos, reflexo dessas mesmas cores, toda essa interação com aquilo que nós já somos e experimentamos em consciência é real para nós. Entende? Porque a gente sente, como se falar que não é real, você está sentindo, você sente aquela agonia. Só que aí que está, você vai cair nas camadas, né? Você vai sentir, você sente no humano, você sente no animal, aí você sente no mineral, aí você sente na luz. Quando você sente na luz, de repente no ritual é que você vê o que é o pulso mesmo da agonia ali do átomo. salve Pedro, salve Anderson, Gutenberg, Matheus, Matheus. Eu tenho isso. Porque não tem como saber. Na verdade, você pode estar internado num coma. Sim, eu estou fantasiando tudo isso. Sim. Tem uma tese do cérebro na caixa, que é um monte de cérebro em várias caixas, imaginando tudo que está acontecendo agora. A gente não tem como, na verdade, porque o que acontece? A nossa ideia, nosso cérebro faz o quê? De um lado, ele refuta tudo. E do outro lado, ele tenta encontrar a explicação para tudo. Então, os dois lados, é engraçado, mas parece que os dois lados levam um pouco a Deus. Refutar tudo, ou não, o inverso, que também é o ateísmo. Porque tem gente que refuta tudo e acredita só naquilo que contaram para ela da igreja e vive ali na fé e fica ali e quando vê, está salvo. E tem outro também que recusa tudo, pesquisa por si mesmo e encontra Deus na pesquisa se for sincera também e acaba salvo, no fim. Então, todos os dois caminhos podem levar a Deus, escutar o cérebro das duas formas e a dualidade que ela expôs aqui e tentar buscar a explicação para tudo é o trabalho e por que que é o recuso a tudo? Se você o recusa, não é que recusa tudo também, recusa o que não é coerente. É impossível a pessoa recusar tudo que chega até ela no vivo, não existe. Ela recusa o que é coerente, ela aceita comer, ela aceita beber, ela aceita sobreviver, respirar, o que é coerente ela aceita. Não existe o recusar tudo, não tem como recusar tudo. Isso seria uma pessoa criar uma barreira, sei lá, um exemplo, para pregar sobre Lúcifer para uma pessoa que é cristã, evangélica, tem costal. Ela vai te repreender, ela não vai aceitar, esse é o recusa tudo. Entende? Porque ele tem um fanatismo específico ali. é impossível recusar tudo 100%, não dá, e a característica da consciência, do Fibonacci ali, de Lúcifer, do pentagrama, é mergulhar no escuro, então ele vai buscar a explicação, síntese, enquanto expande. E a síntese já é a conversa de pentagrama com hexagrama, de Lúcifer com Yahvé, porque se não for coerente, não fica no corpo, não fica no corpo de Deus, não está no hexagrama, não está na memória, não é gravado. É gravado, na verdade, com perspectiva, não serve para o corpo, a perspectiva é igual fezes, recicla, e são os erros, é ter o que encontra que não faz parte do corpo. E o que a gente fica buscando é sentido para essas coisas, porque a gente quer, no fim das contas, que faça sentido as dores, que os pesos façam sentido, e por isso existe muito ateus, eu acredito, porque eles não veem sentido nisso, aí ocupam Deus se Deus existir, porque eles não queriam que existisse, e alguns ateus até, inclusive, o Bob já falou, o exemplo é de um, que a gente acredita que Deus parece amar mais ele do que muitos cristãos, embora ele se denomine ateu, ele tem uma característica de busca genuína, que é o Gregório, enfim, vou soltar aqui mais um pouco. Toda vez que você refutar uma coisa, ele vai buscar uma explicação, nem que seja astrológica, espiritual, qualquer coisa assim, então ele sempre vai buscar uma explicação. Na natureza da consciência, buscar a explicação. Então, por mais que você, de repente, pra você mesmo, você comprovasse que isso aqui é uma simulação, dar nexo, qual seria a resposta que o seu cérebro daria nisso? Então, por que que a gente fala que o teatro vai virar, eu falo assim, às vezes, o inferno está se instalando, o pessoal não está se dando conta, que justamente, o pessoal sem síntese, todo mundo acreditando que está com a verdade, tudo é motivo para cancelamento, tudo é motivo para mim, é engraçado que nessa hora, Bolsonaro tem um pouco de razão, tudo é mimimi, e aí começa a tecnologia a avançar, dá oportunidade para cada um mergulhar no próprio sonho, aí pronto, está cada um na sua própria realidade, ninguém mais comunga. E é engraçado que, da mesma forma que essa situação atual, na situação atual, a gente vive aí, de ficar isolado dentro de casa, todo mundo mergulhou mais ainda no smartphone, começou a trabalhar e fazer grana mais ainda pelo virtual, então já perdeu aquela interação coletiva social, e agora com a tecnologia cada vez mais emergindo, a rede social, o Bob fez a live, rede social 3D, porque você pode visitar a casa do cara, aí pronto, aí o mundo social, para quê? Você vai se cansar para ir lá, se você pode ir virtualmente, cada vez mais real, daqui a pouco você vai se transvertir, dentro de um sistema virtual, que pronto, como o Bob falou, você já vai sentir o tato, cheiro, tudo, tudo, como ela já explica, que já é possível, eles fazem através do ouvido, se você conseguir perceber, é perceber cheiro, nem sentir cheiro, é perceber cheiro, só que demora 40 segundos para você perceber, até falei na última, explicando o que eu acredito que seja isso, se é só na última que vai ter, ou de repente, você corte por aí, mas enfim, sabendo disso, pronto, manipulou, consegue ouvir o cheiro, pronto, consegue ter o paladar pelo ouvido também, consegue enxergar pelo ouvido, consegue fazer tudo pelo ouvido, você manipula, é um canal de entrada ali, que vai direto para o cérebro, limpa, manipula a frequência de onda, tipo, sei lá, pode ser que seja possível, e talvez é, esse podcast, ela falou, se não me engano, ela falou que tem coisa, que não pode falar, ela falou, não dá para falar, que o pessoal não vai entender, e é perigoso, ou seja, pode ser que seja isso, e por isso que ela está com essa, com essa sensação de caraca, o que é real, porque, pô, ela está vendo que pode manipular, praticamente todos os sentidos, e dar uma realidade diferente para cada um, é isso que vai se transformar no inferno, porque cada um com a propriedade, com as sínteses de cada um interno ali, como é que faz? Lotada de som e tal, e o arrebatamento é justamente, esse processo de limpeza, morrer para essas informações antigas, e renascer, aceitando a coerência, e isso gera um pouco de desgaste, óbvio, a gente fala, lapidação requer atrito, todo refinamento, toda lapidação, todo processo de purificação, de qualquer coisa, tem atrito, tem pesos, não é fácil, mas é o processo, e depois que você vai para o outro lado, aí que você tem a vida de verdade, você vê que antes era, teus sonhos e teus traumas vivendo ali, não era você mesmo, esse não era eu, isso aí é outra coisa. Porque ele ia ter que encontrar uma resposta, porque o cérebro é programado para isso. O que acontece se... O cérebro é programado para isso, é engraçado porque, eles dão uns pulos, eles vão meio que no quântico assim, tudo é informação, tudo é pulso, pá, mas o cérebro é programado, ou seja, eles criam um tempo onde alguém programou o cérebro, eles precisam disso. Se eles se mantivessem nisso, e percebessem isso, continuassem percebendo isso de fora, a malha ali, você vai perceber, não tem criador, não tem preparador, programador, a programação é a própria consciência, autoprogramável, entende? É a Taurus? Não achar nenhuma resposta. Ele não consegue aceitar não ter resposta? Vai achar. É aquela coisa assim, sabe, por exemplo, passar quatro anos. Legal isso, é meio uma frase profética, né? Ele não se contenta em não achar resposta, mas ele vai achar a resposta? Vai achar. É isso, vai achar. É isso. É, bater e abrir se liar. E de repente uma coisa que você ouviu faz sentido, você olha e fala, nossa, é verdade, aquilo que aconteceu quatro anos atrás, agora eu entendi. Entendeu, Lufas? Entendeu? Mas aí tu acha que essa resposta é... ele achou só a justificativa. Vamos ver o que ela fala. Justificativa. Então, tu acha que é... Não é justificativa, o entender, entender. É, de fato, se você não tiver mergulhado lá do outro lado, né, na dita morte, você não vai ter realmente, perspectiva exata do que que são os momentos de dor que você já viveu. Aí você vai ver que são... que é o caminho da consciência, daí ela esbarra, se afasta da coerência, perde, né, o norte ali, se acha o próprio norte, ela se perde, esbarra no escuro, cai na esquizofrenia, porque não tem o centro de si mesma, né, que te dá a vida pra cada célula dela. Ela perde o norte e começa a passar mal, começa a dar um monte de bad. E até ela voltar pra coerência de novo, ver, fica nisso, né. Então, não é que a pessoa achou justificativa. Ela realmente, ela entendeu, pô, caraca, velho, que bom, é agradecer quando ela entende de verdade, é porque ela agradece por ter acontecido aquilo. Caraca, como eu fui burro lá de quando eu tava tentando ir. É como se tivesse um pai olhando pra um filho, quando você entende, né. Você se olha como um filho, olha lá, ele tava indo pra lá, tá vendo, você não dá uma palmadinha aqui, ó, ele cai aqui, ó, ia ser pior pra ele. Caraca, tá vendo? Cada treta que aconteceu, não é que você justificou. Beleza, justificar, você só consegue justificar se houver uma síntese coerente. E se é coerente, você entendeu. não é que a sua justificativa triar, explicou porque que aconteceu sem ter realmente sentido. E existe aquela justificativa que você realmente sente, você, aquele dia, se não fosse aquilo, mano, tava pior. acho que eu tava contando aqui do meu pior acidente de moto, eu caí no asfalto, ralei bastante, mas tinha tempo, e logo na frente tinha um burro, e era noite, de madrugada. Eu penso, graças a Deus, eu dou graças a Deus, porque me ralei, dali uns meses eu tava com cicatriz, só e acabou. Se eu batesse de frente, de frente não, na lateral, de um burro, cara, de um cavalo na rua, você é doido. Instantaneamente veio o entendimento do que aconteceu ali, sabe, então, eu vou reclamar? Como você vai reclamar? Você tá todo ralado e feliz da vida. É isso. Então não tem dor, não tem peso, tá vendo? É tudo perspectiva, tudo questão de contraste. Você põe um contraste forte o suficiente perto de uma dor que você achou que teve, pronto, ela vira livre instantaneamente. Essas respostas são mentiras pra gente se enganar e continuar vivendo? Olha, eu não posso responder essas coisas assim, pra todo mundo, porque daí eu posso bugar muita gente. Olha lá, eu não posso responder essas coisas assim, porque senão eu posso bugar muita gente. vou até voltar aqui. Olha, agora eu entendi. Entendeu Lufas? Mas aí tu acha que essa resposta... Ele achou só a justificativa. Então tu acha que essas respostas são mentiras pra gente se enganar e continuar vivendo? Olha. Então, é que ela tá vendo meio que dos bastidores, ela meio que puxou a cortininha assim de lado, ela diz, caraca, cara, como é que eu... Aí ela fala, tô mentindo pro pessoal continuar vivendo, que é o que o mundo julga, né, o Jardim do Éden ali. Pô, tá criando igual a gente cria os animais aqui. Ele pensa que Deus tá criando o ser humano assim. Mas se você observar, esses são os animais que poderiam se considerar os mais felizes do mundo, que eles chegaram no que todo mundo quer chegar. eles têm tudo do bom e do melhor, sempre têm cuidado, carinho, atenção, a gente conversa com todos eles aqui, que é até uma questão bíblica também que falava que no fim dos tempos os seres humanos e os animais conviveriam em harmonia, e a gente já vê isso acontecer aqui, e aí você vê, caraca, quem não quer ser cuidado assim como um filho querido, né, e se tiver que dar uma perspectiva de vez em quando, dá ali, esse é o homem no Jardim do Éden. Mas é um processo natural da consciência, que ele quer descobrir o que tá ali no abstrato, o que não pode descobrir. E aí é que ele vai, começa todo o rolê de novo pra cair, e chega no mesmo momento de novo. E é isso o Leandro sempre fala, né, do giro, Jagnarok Apocalipse. Ontem, inclusive, ele fez, ele tá aqui do meu lado, ele fez a live lá de reagindo ao Red Pill, tá editando aqui pra soltar no YouTube, então, quem não assistiu lá no Facebook, depois quiser assistir no YouTube, ou tá lá no Facebook também, reagindo ao Red Pill, e com certeza ele falou sobre essas coisas, com certeza, de forma bem detalhada. Até a noite, né? Até a noite, né? Até a noite, ele falou que até a noite eu vou responder essas coisas assim pra todo mundo, porque daí eu posso bugar muita gente ao mesmo tempo. Mas é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Olha... Ele quer a treta, né? É treta. Tecnicamente, se for pra gente olhar bem, bem friamente mesmo, né, pela ótica da ciência, nada disso existe e tudo existe ao mesmo tempo. É isso. Então, aí, as escolhas de cada um que vão levar elas pra um lado ou pro outro agora, porque esse é o momento que a tecnologia e a consciência, vocês não sei se repararam, mas o quântico entrando na vida das pessoas, tanto pela tecnologia e tanto pela síntese consciencial, né, a possibilidade de sobrevoar o eu inferior e o cavalo e o humano aqui, isso só tá com clareza depois que a gente viu que essa geração nasceu, né? E o Bob tem trazido todas as respostas que as pessoas precisam, todas as que eu tive, com todas as buscas que eu fiz e quis ter, com todos os anos que eu segurei pra ter uma resposta que eu tanto quis e foi ele que trouxe. E automaticamente a tecnologia está vendo aí, ele mesmo reagiu a essa tecnologia que está trazendo aquilo que antes ele já vislumbrou, já conversou com a gente, tem conversado, falado nos vídeos, né? O pessoal pensa que ir pro quântico vai ser maravilhoso e tal. E a gente vê que de lá pra cá que é melhor, é estar aqui na obra, né? É criar a arca como o Jardim do Éden de verdade, uma cidade protegida, porque é protegida, eu digo quânticamente, consciencialmente, dessa esquizofrenia que o mundo tá virando aí, entendeu? Porque vai ter, o pessoal vai caçar, vai estar todo mundo imenso com seus sonhos e traumas ali, e vai ter aqueles purificados, aqueles que já morreram pra esse mundo, pra esse sonho, pra esse trauma, que já entenderam que Deus é vivo desde sempre, desde o Ragnarok, Apocalipse, e dali pra lá e de lá pra cá, é vivo e vivo e pronto. Quem já entendeu isso e tem a paz de viver, só viver, viver de verdade, né? E é uma coisa que eu tenho aprendido aqui, que eu falei que ia falar sobre algumas coisas que eu tenho aprendido aqui, como por exemplo de mapa e território, que o Leandro sempre fala, eu falei com ele inclusive hoje sobre isso, que tá no território, você vê que tem que tá no chão, e é difícil, é difícil porque, você sabe, você vê lá uma floresta de cima, quando você chega lá cinco minutos depois, você já tá cansado, entende? Você já tá, pô caraca, achei que ia ser mais fácil, tava mais íngreme do que eu esperava, entendeu? E nossa, esse galho aqui parece que tava forte, mas não tá, tá podre, caraca, como é que eu faço? Não tem onde pegar, e aí? Entende? É isso, a gente sabe, você sabe que tem isso, mas você não sabe quando encontrar como fazer. E aí é a experiência, na hora, as emoções, tudo que vai acontecendo, é um processo realmente de purificação. Salve, Mano Girão. Só que o nosso cérebro, ele não consegue entender que nada existe, tudo existe. Então, por exemplo, vamos pegar o aspecto de Deus. Tô falando, mas assim, não quer dizer que eu não, eu sou bem religiosa, tá? Então assim, eu acredito em Deus, só vou dar um exemplo pra você poder entender. Você pega, por exemplo, Deus. A gente sempre coloca Deus como uma figura, né? Um indivíduo. É um indivíduo, é um criador. Agora, por que? Então, porque pra você, as pessoas precisam de um norte, né? Um norte, uma direção. E se você resumir toda a coerência numa direção, aí você pode chamar de, pode não, a gente chama de Deus, é a coerência viva. E por isso que as pessoas querem ver Deus, né? Se você quiser transformar Deus em um humanoide pra poder falar, é ele, beleza, você até pode intelamentar a expansão, você pode falar, tá, vai ser você dizendo. Mas, a partir do momento que você entende que Deus é a coerência plena, tá em tudo, que move, né? O 7 para 12 que move dentro de cada célula, de cada ser vivo, de cada átomo, de cada existência que tá nas cores, a partir do pulso elétrico que ela diz que é, que é teoricamente frio e não vivo, né? Que gera entender que é só uma simulação de computador, etc. A partir dali, você vê que, pô, Deus realmente é onipresente, onipotente, onisciente, porque tudo que tá em tudo, o tempo todo, com toda essa paciência de ser, de saber ser, o que é, sendo, e isso já é Deus, então. Então, o que que tá em tudo, com a capacidade de saber, né? A onisciência ali, com a onipresença que tá em tudo, e a onisciência, a onipotência, né? Com o poder criativo de se reproduzir através disso tudo que já é quem? Entende? A gente explica, é o 7 barra 12, que explica a Tóris, que explica os ângulos ali, Fibonacci, O pentagrama, o hexagrama, e tudo mais. Entende? Aí, eles têm que colocar um criador, porque tem que voltar pro binário, porque senão se perde no quântico. E aí, essa elasticidade de, eu até falo assim, elasticidade consciencial, né? Os caras falam que é exercício mental, né? Não é bem exercício mental, vamos mudar assim, elasticidade consciencial. É conseguir ficar um pouquinho mais de tempo nesse momento quântico, porque eles já querem trazer a síntese a partir do primeiro insight que eles têm. Eles expandem um pouquinho e percebem, caraca, tudo é pulso, mas quem criou? Tá ligado? Não dá, não dá pra pensar assim, tudo é pulso, quem criou? Aí tu já binariza, já tenta trazer pro binário de novo pro tempo. O tempo já é um processo criado a partir dessa união dessas perspectivas que ela chama de pulso, de átomo. Então, pra você ter um vislumbre, né, do momento zero de fora da católica, que eu já visitei algumas vezes, eu achei que não sabia, voltei, o Leandro mesmo me posicionou, falou, pô, tu já sabe e tal, e ele e o Bob são as pessoas que mais se mantêm nesse momento, né, de estar vendo várias coisas acontecendo assim ao mesmo tempo, por isso que é quinta dimensão, é ver o espaço-tempo realmente de fora dele, assim, e eles não conseguem, aí quando essa começa a ter essa elasticidade, começa já a consciência pedindo pra voltar, pra voltar pro nexo, pro binário de novo, porque a consciência se protege desse quântico, né, as pessoas pensam que não, é graças a isso que a gente faz quizofrenia com todo mundo, sem o verbo aqui, agora que temos o verbo vivo, a gente consegue visitar mais, porque temos a síntese dele que nos dá chão pra gente ir caminhando dentro desse quântico, e isso já parece binário também, mas eu tô dizendo assim, tá, se eu conseguir ficar mais tempo aqui, o que mais eu vejo? Se eu conseguir um pouquinho, ver um pouquinho mais além assim, das coisas acontecendo, né, e mais além e mais dentro também, aí você vai ver que o mesmo pulso lá do elétron, parece que é a mesma vontade minha, o que que difere o movimento que faz um elétron lá com o movimento de eu pegar uma água pra beber? É alívio, é alívio, é equilíbrio, é manutenção, entende? então se a manutenção nos gera alívio, dar manutenção pro nosso corpo, fazer a manutenção da, enfim, da lubrificação dos nossos olhos, né, também nos dá alívio, então é a manutenção que nos dá tranquilidade também, então se pensar assim, o átomo tem essa característica de se estabilizar e forma as geometrias específicas ali nas moléculas, porque de fato gera alívio, então se você considerar que o alívio ele tá pra qualquer escala, aí você vai ver no átomo, pô, o átomo é vivo, aí você vai mais um pouquinho nos quarks lá, você vai ver que tem, eles chamam de sabores, né, sabores, o up e up e down são as cargas, né, e os sabores são as cores, que é o RGB, né, que eles usaram, aí tu vai falar, pô, é como se realmente fosse um microcomputadorzinho ali, né, trocando informação com o que o elétron experimenta de lá pra cá, aí essa carga que o elétron recebe, interage ali com o RGB e emana uma frequência de onda, né, que a gente chama de cor, enfim, aí vai ficar entrando nesse detalhe, mas aí ela depende de um criador pra isso, a gente não, a gente entende que é a própria síntese cognitiva, se você conseguir mergulhar mais pra dentro, você vai ver mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, que cai naqueles fractais infinitos, entendeu? gratidão, irmão, irmão Fred, como é que Deus não pode ser tudo, incluindo a nossa cotidinha? Mas ele é. Aí eles estão entrando... Sim. Absolutamente tudo. Inclusive nós. Inclusive nós. E pra muitas pessoas é difícil olhar e dizer assim, tudo é Deus. Então, eu acabei falando que ela volta, né, do programador ali, que vai para a hipótese de simulação, não sei se no final dessa conversa, isso aqui é uma gnose, no final, o que ela tá falando, ela percebeu agora, porque o que ela começou falando, o fato de não ter certeza se tá numa simulação ou não, já contradiz com o que ela tá dizendo aqui agora, porque agora ela tá falando coerência, pô, Deus é tudo, inclusive aquela cortina, isso aqui, eu, você, aí sim, tá. Mas aí vai chegar num ponto até helicotista, né? Porque se tudo é Deus e você pode tacar fogo nessa cortina, então nada importa? Então, olha só, se tudo é Deus e você tacar fogo nessa cortina, então nada importa? Se tudo é Deus, por que existe conflitos, né? são mesmas partículas vindas da mesma base ali, com a mesma, teoricamente, com a mesma intenção ali de busca de alívio, né? O coletivo normalmente é assim. Poucos, se, poucos renunciam, né, desses alívio em prol de algo maior. Tu acha que acreditar que tudo é Deus diminui o nosso senso de importância? Não. É que a gente sempre tem que tomar cuidado com os bugs que a gente vai criar no nosso cérebro. Então, ela é uma, ela queria ir bem como o Hallie mesmo. A gente falou que de repente ela e Rogério estariam bem se parto, porque tem uma característica muito parecida de a manutenção, ela também está querendo manter a manutenção ter a mente sã, né? Então, para ela não bugar todo mundo. Com a esquizofrenia de que, gente, tudo é possível, tudo é Deus e nada ao mesmo tempo. Como é que as pessoas vão viver, né? Aí já é assim que as pessoas vivem. Ela não percebeu, mas as pessoas já vivem assim. Já que tudo é nada e nada é tudo, eu sou eu, eu vou só pensar em mim e vou fazer o que eu sinto e penso, porque aí eu posso falar que é o certo, porque para mim é o que é certo, posso até falar que Deus está mandando eu fazer, entende? Que aí sou eu, Deus, fazer, não tem problema. e, enfim, de certa forma, ela chegou num ponto que realmente a gente também fala. É, Deus segurou todas as dores e todas as glórias. Então, ele sabe do nada. Você acha que é bom em alguma coisa, você acorda lá cansado, não consegue mais produzir e vem um cara e outra pessoa faz melhor que você, entende? Não tem isso de falar, ah, isso aqui é meu, eu sou fodão. Não tem, a gente já entendeu isso, ela também entendeu até. Falou, caraca, então como eu devo agir? Porque o cérebro também dá tela azul, não é só Windows. E aí que é o problema. Porque, assim, dependendo da história de vida que você tem e da cultura familiar, muitas vezes o que pode ser uma verdade que poderia ser libertador pode ser muito ruim. Então, ela está falando aqui de quebra de paradigma, né? a gente sabe que realmente existe esse conflito, existe esse conflito de, principalmente gerações, né? Quando nós vamos falar com o nosso coletivo, a gente percebe isso, e acredito que quase 100% das pessoas têm uma certa dificuldade de conversar com algumas pessoas, com alguém sobre a escola, sobre o que aprendeu, sobre isso que ela está falando também. E realmente, porque você pega toda aquela emoção, tudo aquilo que as pessoas viveram nas suas religiões e fala, ó, gente, tudo aí, é isso que ela está preocupada, entendeu? Mas aí que está, como eu disse mais uma vez, que a consciência também é acesso quântico ao mesmo tempo, você consegue explicar, e graças a Deus, o Bob tem nos explicado como tudo isso faz sentido e não nos deixou cair nessa, nesse ponto aí de, ai, caraca, tudo é átomo, igual o pessoal, eu vivi um pouco disso, enquanto estava com o Helio Couto, no fim das contas de Atom, e aí tem uma onda lá que se eu pedir para a onda, ela me dá, é assim que o Helio Couto ensina, não tem respeito, mas ele falava que tudo é amor, que a onda é amor, então se você, aí já cortava um monte de abstratos também, porque já que a onda é amor, só emanando amor que você consegue acessar a onda, se não for por amor, você não acessa a onda, aí você vai pedir um carro por amor, já começa a ficar assim, e os que estavam puros, eles entenderam a mensagem, falou, cara, não é questão de pedir, se é amor, você vai acessar a onda com amor, sabe o que vai acessar? Vai acessar o que ela segura também, tá ligado? Isso é amor de verdade, fala, caraca, então como se tu me dá tudo o que eu quero, peraí, deixa eu ver aí de onde é essa fonte que tu tira de tudo o que eu te peço, tá ligado? Aí você vai ver o que está sendo as tuas glórias lá, aí você vai lá para o contraste, você vê, ah, então aquele meu prazer grandão lá foi isso aqui, o empreendedor que tu segurou aqui, ah, agora eu entendi, entendeu? Aí você não quer casa, carro, apartamento, isso tudo é só recursos para a gente utilizar como possível, de acordo com as necessidades, já vira um respeito pelas coisas, por tudo que a gente aprendeu a construir para ajudar nós mesmos, como seres urbanos, e paramos de viajar nessas decisões que o coletivo implanta há décadas, há milênios, enfim, na mente das pessoas. Porque daí vai entrar em questões que estão lá armazenadas no seu subconsciente. Então tem algumas perguntas que elas têm respostas, mas essas respostas não são dadas propositalmente. Porque não se pode ter resposta. Porque tu está dizendo que o nosso cérebro sabe a resposta, mas ele não nos revela a resposta, porque ele vai bugar se ele nos der a resposta. Exatamente. É quase que isso, né, é uma proteção de si mesmo, que o cérebro faz, né. Se não tem resposta por conta, você sabe que não vai ter resposta. Se você entrar lá, você fala, caraca, se eu pensar aqui, ninguém vai me tirar daqui. E tem realmente um feeling que você sente, opa, se eu caí ali, parece que eu não volto mais. Quando você está pensando através da lógica e tentando achar um assunto, você começa a chegar nessas esquizofrenias, nos paradoxos. E automaticamente o cérebro tem uma abstração necessária para te distorcer e te mostrar um detalhe numa montanha que você está vendo, coisa assim, já te traz para o chão de novo. Existe isso, né, a proteção dele mesmo. Mas conforme a gente, a própria consciência, né, ela vai cada vez mais mergulhando na informação e esse meio exponencial, né, e a internet trouxe isso, que já é da maçã mordida lá atrás, acontece que você acessa esses momentos com mais frequência, você já começa a ter maiores sínteses, que você vê muita dualidade na sua frente de informação, já não é mais teu coletivo ali que está te ensinando alguma coisa, você já começa a ver pensamentos diferentes a todo instante, e aí você já começa a se questionar sobre os paradoxos, porque ambos realmente parecem fazer sentido, aí você vai tentando buscar, você cai no ponte. E aí o cérebro tem essa proteção, né, só que agora que começa a não ter, começa a ficar essa preocupação, mas, consequentemente, graças a Deus, a gente tem, mais uma vez, o verbo vivo que nos dá a direção, já tem dado há anos, né. Mas isso é muito... Porque existe uma briga muito grande entre o consciente nosso e o subconsciente, que é aquilo que a gente fala assim, não siga a sua mente, siga o seu coração. A gente sempre tem essa briga, essa dualidade, ela existe desde o início dos tempos. Ela não é só uma briga hoje política entre esquerda e direita. A gente sempre teve o branco e o preto, o sim e o não, o claro e o escuro, o bem e o mal. Então, essa briga, ela está na gente acontecendo o tempo inteiro. O nosso consciente, o nosso subconsciente, eles estão o tempo todo brigando. Porque o que acontece? O consciente é você, o subconsciente é a tua máquina. O teu cérebro não tem ideia de quem você é. Na verdade, ele nem se importa. Porque ele não faz, ele não tem consciência de indivíduo. Quem tem consciência de indivíduo é você. Então, aí, ela está falando que quem tem consciência de indivíduo não é o cérebro. Esse você que ela fala seria os sonhos e traumas da pessoa. Se você se imaginar, é que nem eu falei aqui, separando, o eu morto lá do eu superior que já entendeu os sonhos e traumas. Se você lembrar dos sonhos e traumas ali, é que ele é um indivíduo que é movido para esses sonhos e traumas. É que ele está movido pelas emoções que ele guardou ali, muitas coisas no subconsciente, mas que ele fica trazendo para o consciente, segundo a explicação dela aqui. aí, se você desapegar disso que ela quer dizer, o cérebro também não vai se importar, porque ele consegue sobreviver. É meio que o soltar, soltar realmente essa carga, ah, não, está tudo bem. Viver como se estivesse tudo bem, parece que é esse conceito que ela quer trazer. Então, até que ponto ele consegue absorver informações que muitas vezes você olha assim, ah, como indivíduo, se me disserem, por exemplo, assim, sim, existe vida em outros planetas, eu super aceito. Você aceita, o teu cérebro pode não aceitar. e é ali que é o problema. Por isso, por isso que é... Então, a informação, o aceitar e o não aceitar, eu acho que ela quer dizer aqui, é isso de causa alívio, porque fecha, conta fecha, beleza, vida em outro planeta, planeta por planeta, que também é um, né, vida por vida, eu sou vivo, eu sei que dá para ser, mais ou menos, dá, tudo bem, aceito, aí, algo em que você fala assim, não é coerente, não é coerente, por algum motivo, algo fala em você assim, não é coerente, que é a rejeição de ter que, de repente, estudar mais sobre, para poder realmente fechar a conta, é uma informação que você não tem certeza de se agrega no teu sistema, ou se você elimina, você vai falar, vale a lese aí, tá ligado? E, aí, depende muito da, de cada um, por isso que vai envolver um pouco de pureza, que é até a ver com o que ela fala sobre, o que ela tem lá, uma síndrome diferente, não sei explicar o nome, mas, tá no podcast inteiro, dela ela vai explicar, de repente a gente vai acabar passando, né, dentro desses cortes aí. O ignorante, ele é mais feliz, porque quanto mais você vai aprender... Ignorante é mais feliz. Enfim, é uma questão de perspectiva, é porque você tá olhando o ignorante mais feliz que você, diante do momento que você tá triste, se você olhar pro momento, você tá extremamente feliz, feliz pra caramba mesmo, acabou de ter uma surpresa maravilhosa, você nunca esperava, aí você vai olhar pro ignorante, ele vai tá feliz com a caramba mais que você? Não, ele só é meio neutro ali. Não tem like, cara. Muito feliz, depende também de saber o que é muito triste, senão, é perspectiva, é o vídeo antigo que o Rogério fez, quando conheceu o Bob lá da bicicletinha. Se dá bicicletinha pra criança que já tem uma motinha, você dá uma bicicletinha pra criança que não tem nada, nunca teve. Quem vai tá mais feliz? A mesma bicicletinha. É perspectiva, entendeu? Perspectiva, felicidade, tristeza, toda a dualidade é perspectiva, na verdade. Toda a dualidade. Você põe o cinza da mesma tonalidade, um em volta de um branco, outro em volta do preto, e eles vão parecer cores diferentes. Aquela questão da sombra, que tem aquele jogo de ilusão de ótica, que é uma coisa que ela saca bem. E aí já era pra poder ela perceber que a questão de... Não, na verdade ela percebeu que é a questão de perspectiva, tanto que a dualidade ela explicou. O ignorante, o que não tá nem de um lado nem do outro, o morno, teoricamente poderia dizer morno, que não é equilíbrio, equilíbrio é diferente. Equilíbrio é dosar e administrar, e manter, fazer a manutenção do movimento, e não estagnar. Poderia se dizer assim, a estagnação ali, ponto zero, não é equilíbrio. O equilíbrio tá o giro em volta disso, é a manutenção da luz em volta disso que é o equilíbrio, que mantém isso nesse centro vivo, pra não perder perspectiva, mas também mantém o movimento vivo, enquanto mantém o núcleo vivo. Enfim, a dualidade inicial da consciência, que a gente sempre explica, e a gente é a observação que fica em órbita disso, mantendo essa luz como norte, sabendo que ela tá nos protegendo desse escuro, que é o ponto zero que queima, que é o mesmo nada de fora, entendeu? O Bob explica. As imagens, né, pra isso, quando a gente fala essas coisas assim, algumas imagens realmente de filmes, tipo, Interestelar ajuda, mas não aquele todo enredo de ter que atravessar o espaço-tempo, poder chegar no lugar, e blá blá blá. O pessoal quer tecnologia quântica pra viajar no espaço, velho, é surreal isso. Os caras, não, a gente tá avançando tecnologia, agora a gente vai conseguir viajar pelo espaço. É humano, é bizarro, não faz sentido, quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai percebendo que as coisas estão indo muito mais além do que até você, que tá se aprofundando muito, consegue entender. Porque é muito fora. E é muito difícil. Então, dá um vídeo do Bob pra essa pessoa assistir, dá um vídeo, até conselho quem assistiu, tá aqui assistindo nesse exato momento. Tem no canal do Leandro Quanto também, que é o Sete Selos, Morning Star, que é o canal secundário dele. É, vídeo Momento da Morte. Não sei se tá, ele tá aí, Leandro, não é? É, como tá o nome do vídeo do Momento da Morte no teu canal? Sete Selos. Tá o Momento da Morte mesmo? Então, é. E é que eu sempre mando ir pro Dan, porque eu sei que tá lá, eu já vi lá, mas tem no do N e tem no do Leandro, esse mesmo vídeo. E postaram agora recente também no Cost V, eu vi. É, dá um vídeo daquele pra uma moça dessa ouvir e explode a mente dela. E ela, que nem ela disse, ela já tá pesquisando, é, já tá na busca e ela falou que ainda assim é muito difícil, porque quando chega no momento que você vê que caraca, dali não dá pra ir. Ali quem praticamente vai, realmente, enfim, é difícil falar. Vou soltar aqui. Quando você pega, por exemplo, todo mundo que estuda neuroengenharia, tem um entendimento do cérebro num nível mais profundo. Até a gente, se a gente para e não dá uma respirada, sei lá, não faz um mantra, não ora, não vai fazer uma trilha, alguma coisa assim, vira. que tem uma noção de que o quanto é muito jogo elétrico acontecendo e muita decisão sendo tomada que não é pelo indivíduo e sim pelo subconsciente dele. É, tem um pouco disso também, porque o eu humano e o eu animal, eles meio que andam juntos, o cavalo e o humano ali. E como começa a chegar nesse ponto, de fusão ali que e o eu animal, ele cede para o eu humano e o eu humano é aqueles traumas, ele está vivendo aquele trauma absoluto daquele momento ali. Se não é o corpo para se proteger com alguma química para trazer ele de volta ali, se você não fizer, que nem ela disse, o corpo em si é muito difícil ele conseguir diante da síntese que está mandando os hormônios ali para o corpo, é muito difícil ele reverter isso. Então, se não é você lembrar na hora, ter uma referência, isso que eu já falou ali, isso é questão de referência, é ter um norte, se você tiver ali um mantra, uma oração, alguma coisa que te aterre, que te volte para a vida ali, eu particularmente eu tive isso nos momentos que eu passei, eu tinha minha filha, eu falava, caraca, tem minha filha lá, ela era no momento que eu lembrava assim, rápido, opa, opa, e na verdade, até no filme interestelar eles jogam essa mensagem, um cara que está tendo um conflito com o outro lá e o cara julgou, ah, que são cientistas, ele fala essa frase, ele agora imagina o que está passando na sua mente é a imagem de seus filhos, porque isso é a coisa que o cérebro faz por último, está ligado, antes de desligar, que se tem alguma coisa para fazer ali, e eu me segurava assim, me segurava nela, enfim, hoje existe, a gente sabe, a terra no rapé, a terra na moração, a terra acendendo uma vela, direcionando aquela energia para você se manter aqui no binário, para esse quântico se afastar de você, ele precisa sair daquele ponto que a decepção leva ou a ansiedade leva, e os dois andam muito ligados, que a decepção está muito perto daquilo que você está almejando como ansiedade, ele está pondo ânsia, e se você anseia de mais uma coisa, ela não vem, a decepção é certa, então é muito complicado isso, esses extremos assim, eles estão chacoalhando o coletivo, e aí chega nesses pontos de suicídio, que aí esses sonhos e traumas, essa decepção, ela toma conta, esse momento da decepção, ela toma conta do corpo, e ela começa a levar o corpo para a morte, e aí é bizarro isso, se a pessoa não tiver um norte, se não tiver, sei lá, um manto, uma oração, por isso é importante a religião, entende? E foi importante muito tempo na história, que era o norte das pessoas, caraca, não, eu lembro lá, os meus irmãos, eles estão lá me esperando, mas a gente vai orar, vai ter Deus, eu lembro, eu senti aquilo e tal, as pessoas não sabem o que é, para poder dizer às vezes, sabe, então é a mesma coisa o cara que vai para o terreiro, estou dizendo que, eu estou falando da experiência, mas a mesma coisa que vai para o terreiro, ele tem aquilo ali como o norte dele, ele tem quem está em volta dele ali, enfim, quem são na hierarquia, que posicionou ele um dia, isso vai ter entre os índios, vai ter entre todas as tribos, todas as comunidades que tem uma religião, graças a Deus, salvou muita gente, enfim, eu vou soltar mais um pouquinho. Mas quem é esse cara que consegue observar tudo isso que está acontecendo no próprio cérebro? É o próprio cérebro? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Como é que tu consegue? Ele jogou o terceiro na equação. Quanto mais eu estudo o cérebro, para resumir, mais eu entendo como misterioso é tudo isso, mais difícil ficar bem com tantas informações, vai se tendendo ao caos, quanto mais sabe, mais complicado fica, né? É porque vão gerando mais perguntas. Isso, e tu começa a analisar muito e ter dúvida de tudo. Mas quem é essa pessoa que está observando tudo isso, se não o próprio cérebro? O cérebro não observa, o cérebro só faz equações. O cérebro... Então, quem ela vai falar que observa? Ela está dizendo... É, beleza. Então, ela está dizendo que o cérebro faz parte do cavalo, ela quer dizer, faz parte da estrutura atômica, e a interpretação que tem por trás dessa estrutura toda com essas informações que a contém é que realmente observa alguma coisa. E aí, eu estou obrigado a dizer que ela tem razão. O cérebro trabalha com estímulos elétricos, que vão gerar... Mas depende, essa conclusão toda depende desse expulso daquilo que a gente chama de matéria, de ato, também para poder ter essas conclusões. Porque são as experimentações daqui, são as interações desses receptores, todos os sentidos, que trazem as informações para essa estrutura, para esse eu. Então, a gente precisa cuidar também. Senão, já que é só só tem o eu aqui, dando-se o resto aqui. E tem essas esquizofrenias, que só se mutila, você faz um monte de coisa com o corpo. É uma simbiose, não tem como separar uma coisa da outra. Tem como separar para interpretar, para observar a característica, para poder se condicionar também. Tipo, você vai ficar se comportando como um animal, não. Você falaria para um professor que tivesse essa atitude. Você é humano, você raciocina, você sabe ponderar, assim como você ponderar outras coisas e tudo mais. E assim vai. E a mesma coisa do humano para o dev, ficou, você não é só esses traumas aí, não. Isso aqui, isso aqui é importante. É a matriz, a realidade, é Deus, é a vida, entendeu? É a obra também. E aí, você usa para isso, mas está tudo entrelaçado, não tem como dizer uma coisa ou outra. Onda por onda, o que você enxerga, o que você ouve, também é. Onda, entende? mas como isso plasma na realidade, o que é real é a soma disso tudo. É a soma desse eu que interpreta, desse eu que sofre, né, aqui, do cavalo, desse eu que raciocina só, tá ligado? Que pensa ali, que pondera passado e futuro. E desses reinos abaixo também, é a soma disso tudo, é Deus. É a toros, é como se você observasse, como o pessoal observa linearmente, é como se você observasse isso, só que de forma toroidal, do início ao fim, que cai no início de novo, entende? É o mesmo processo, que empurra um pouquinho pra frente e começa de novo, e assim vai. Há estímulos neuroquímicos. Toda essa parte neuroquímica pode gerar, que é o que vai acontecer depois, de te dar ou um ataque de pânico, ou uma depressão, ou ansiedade, e é isso que acaba acontecendo. O cérebro, ele começa a juntar, por exemplo, lembra que eu falei dois mais dois, quatro? Daí, de repente, ele olha e fala assim, putz, mas dois mais dois, quatro, mas acho que pode dar 4.1. Não, mas não pode dar 4.1, porque dois mais dois são quatro. Como é que está dando 4.1? Aí que começa, entendeu? Porque daí o que acontece? O indivíduo não tem como ele controlar. É o quanto, vamos dizer assim, aquela elasticidade que eu falei, a gente poderia dizer elasticidade consciencial, como se fosse uma memória errando a consciência. O quanto de informação você consegue manter aqui em segundo plano, sabe? Para você caçando a síntese sem perder a estrutura, sabe? Observando a estrutura daquilo que você está pensando, daquela síntese que você está fazendo. E por isso o Bob fala, né, que na gnose é ruim quando a gente se corta, né? Ou eu corto ele, ou o Leandro, ou um corta o outro, eu já tive audace, nossa, enfim, de brinqueira, até ele falou, é verdade e tal. Enfim, é essa coisa, porque quando a gente está na gnose, a gente acompanha o mesmo raciocínio, a gente está olhando a malha junto, né? E aí a gente está, é quase que instantaneamente, na mesma informação, no mesmo caminho, percorrendo a mesma trilha, e o verbo querendo sair, né, a gente acaba se atropelando. Mas a gente agora, graças a Deus, com o abaixo aqui, né, com o eu que pondero da razão, a gente está conseguindo filtrar isso e se puxar, se puxar, né, de cima para baixo também, para poder não queimar uns aos outros, para a gente conseguir terminar, quem começou a gnose, terminar ela naquela síntese que ele estava indo. Porque é como se a gente estivesse olhando a malha, como se a gente tivesse saído, olhado a malha e visto o caminho já pronto, feito. Pum, o caminho está ali, aí você só vai explicando ele por que ele foi feito dessa forma, mas ele nem aconteceu ainda, você está prevendo o futuro. É isso, entende? Você sai e vê a malha, quais são as possibilidades daqui para lá? Puf, aí parece para você assim, as possibilidades já. Aí você vai narrando, você vai vivendo as possibilidades. O que a consciência faria aqui? E aí a consciência vai caminhando para aquilo que é coerente, aí barra esbarra na incoerência, já sabe que no ponto de disco, 7 barra 12, é como se fosse aquelas pecinhas de encaixar de criança, sabe? Que encaixa pecinha por pecinha nos formatos específicos, é parecido com isso. Pum, encaixou, não, pum, encaixou, encaixou essa não, essa aqui, ah, essa é ali. Aí você vai fazendo o caminho, a trilha que encaixou, que fez sentido, que deu nexo, e é isso. E é o que acontece depois. É o que foi falado, é o que foi profetizado, que é o que faria de sentido. É a possibilidade que a consciência, quando ela está naquele momento que a gente já conhece, que é o momento anterior ali, que ela já passou e está se olhando de fora, é para onde ela vai. A gente já conhece com clareza. Entende? O humano, quais são as intenções de bem e de mal de cada um. A gente está descobrindo, assim, até de forma sensitiva, cada vez mais, como é que se torna possível, né? A gente vê um podcast, assiste, reage alguma coisa, a gente vê aonde é que cada um está indo, com aquilo que tem ele de bagagem e de acesso à informação. Enquanto ele não tiver controle sobre a máquina. Porque o que acaba acontecendo? O cérebro, ele está trabalhando com o impulso elétrico. Então, ele vai fazer os disparos enlouquecidamente. Automático. Sim, porque ele vai ficar tentando procurar no banco de dados as respostas, no ambiente externo as respostas, nas experiências de vida, em tudo. Ele vai tentar, porque imagina que 94% do que acontece na tua vida, você não tem ciência. Você tem ciência de 6%. Isso é um dado. E eu usei um agnóstico para falar do agnóstico também. Paradoxo, né? Igual eu estou falando isso. Cérebro pode falar do cérebro. Isso é um dado. Isso é um dado. Você só tem consciência de 6%. 94% o teu cérebro sabe. Está lá. Armazenou. Meu cérebro, por exemplo, sabe até o que está acontecendo aqui. Eu não estou prestando atenção, mas ele sabe. Então, o cérebro está armazenando isso tudo o tempo inteiro. Aí, o que ele começa a fazer? Mas tem alguma coisa errada. 2 mais 2 era para dar 4. Por que está dando diferente? Aí, ele começa a procurar. E daí, ele vai naquela varredura. Ele vai fazendo aquela varredura no banco de dados. É um abstrato. E vai, e vai. Que possibilidade. Só que ele não consegue encontrar a resposta. Por quê? Porque o dado não está lá ainda. E daí, ele fica tentando. E aí, tu vai pirando. Porque o que acontece? Aquilo vai começar a vir para o consciente de que forma? Seja numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, seja numa bulimia, uma anorexia. Conversão. Faz sentido. O que acontece? Estímulo elétrico gera estímulo no... Então, ela explicou. Acho que é isso também, né? Vou voltar aqui. Ela meio que explicou o... Tinha falado antes sobre a união de ambos, né? De todos os genes que estão aqui. Você está nutrindo, se nutrindo com átomos também. Você está folhendo átomos, nutrindo átomos, átomos, interpretando átomos, e blá, blá, blá. Mas a estrutura que ela chama de eu, que é essa malha da informação que parece que é, que seria a alma, por assim dizer, aquilo realmente é você observando a realidade. O resto é do teu humano ali. O cérebro não está nem aí. Se tu decidir que é assim, é assim. Se tu decidir, ela fala, ou seja, uma interpretação que o cérebro tinha antes é o mesmo cérebro, mas depois ele tem outra. Aí é outro cérebro. Também, né? Você tem que pensar que troca os átomos também, que se renova. mas se você mapear ali, está certinho. Cada funçãozinho ali, né? Mas aí ela está olhando para o cavalo. E ela acabou de falar ali, é tudo pulso elétrico. Entende? São os pulsos elétricos recebidos aqui que vai fazer essa interpretação mudar. Sei lá, então foi o cavalo que levou ele para um caminho. Ah, mas esse caminho que o cavalo foi que levou o cérebro para o cérebro, decidiu, mano, ir. Entende? É exatamente essa explicação que o Bob traz. É de forma simples, porque qualquer um pode sentir isso, sabe? Um homem sobre um cavalo. Imagina que suas vontades do corpo são assim, seus hormônios são assim, são um cavalo. Cara, qualquer pessoa, por mais simples e humilde que seja em relação a... E nem precisa, tá? De verdade, precisa só honrar e amar a Deus e querer servir, que é isso. Eu não preciso de intelectualidade para poder entender isso. Um homem andando num cavalo, tá? Imagina que esse cavalo tenha as suas vontades, como se fosse... Quem entra até na questão do centauro, que a gente trocou a ideia sobre isso também, que é muito engraçado. Mas, enfim, aí você vê lá que é quase isso. Tem um eu aqui que levando esse eu de baixo. É quem é esse eu aqui que leva esse eu para onde vai? Pô, são suas sínteses, suas conclusões através daquilo que você já experimentou, buscando alívio. Aí é o reino humano, aí o reino humano vai buscando alívio, ele vai indo ali através daquilo que ele tem. E aí ele observa os pulsos animais, ele quer suplir aqueles pulsos animais, mas ele vai. De vez em quando, muitos humanos que ficam mais no animal do que no humano, por isso não dá para julgar todo mundo igualzinho, entende? Porque é como se fosse analógico, é gradativo, é exponencial, é um pouco mais de um e menos do outro. Então tem muita gente que está muito nessa camada ali que os hormônios estão a flor ali nesses pulsos animais. E tem outros que não, já são neutraços, já nem se ligam para isso, sabe? A questão de sexo, sexualidade, também é isso. Fica pesquisa, nerd, o que que seja, está mais na camada humana demais também, não consegue ponderar. É o que a gente fala, a gente fala que bonito, lindo, é a obra inteira, sabe? Todos, cada um no seu momento. É só saber dividir o momento ali para não queimar ninguém e tudo mais. É uma coisa que eu tenho aprendido aqui várias e várias vezes, entende? e, inclusive, a gente encerrou, agradeço a participação de vocês todos, vou voltar aqui, Gui, Gui Monqueira, Pedro, Fred, gratidão pela ajuda, Daylon, Mano Girão, Gutenberg, Matheus Saúl, Anderson, pronunciar teu nome é bem complicado, Lins Binsky, Lins Binsky, Daylon, de novo, e a Shirley TVI, perdão Shirley, passei nem, te dei um salve, agradeço, salve, José Ricardo, Lucas, e é isso aí. Então, até o próximo. Valeu, bispo anão.